Olá amiguinhos, tudo bem? Aqui é o Patof e é o seguinte, a Steam está offline, né? O pessoal tá em pânico, eu mesmo queria estar jogando e gravando conteúdo pra vocês e não posso gravar porque eles estão offline. Mas Patif, eles estão offline há muito tempo, não é normal a Steam cair assim? Épocas de vendas de Natal? Ah, o Gabe fechou a Steam porque ele tava tomando prejuízo com as vendas de Natal? Olha, esse é o pior argumento, né? Porque se o cara tá tomando prejuízo com a promoção de Natal, ele não faria promoção de Natal no lugar de, enfim, eles ganham o Budieiro com essa parada, é sério, o Budieiro. Então, não, não é por motivo de prejuízo nem nada. Mais uma vez, a Steam foi atacada próxima ao Natal com um ataque DDOS. Ano passado já rolou isso, foi o Lizard Squad, o Esquadrão Lagarto, que nada mais é do que um grupo de babaca que fica dando ataque DDOS no negócio. O ataque DDOS pra quem não sabe é quando um monte de computadores conectados, né, às vezes pro próprio hacker, coisa do tipo. É, na verdade, o que ele faz, né? É uma simulação de hiperlotação de um servidor. Quando tem muitas pessoas acessando um site, por exemplo, esse site cai. Então, resumidamente, é isso que eles fazem, né? Os hackers, eles pegam aquele monte de computadores e tal e fazem todos conectar ao mesmo tempo e aí eles derrubam o sistema. Ano passado eles derrubaram a Steam e a Microsoft e a PSN e esse ano eles derrubaram, por enquanto, só a Steam. Eu não sei se a PSN e a Live, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já caíram também. Mas quando eu estou gravando esse vídeo, somente a Steam que está offline, beleza? Ou pelo menos somente é isso que eu sei. Mas enfim, o que eles querem com isso? Qual que é a pegada? E eu acho que aí é uma coisa muito importante da gente falar, porque você, meu amiguinho, pode ajudar com que isso não aconteça mais, certo? Eles querem atenção. Eles fazem um monte de... eles dão notícias, eles tweetam e falam que é muito sério, que eles tentam mostrar a vulnerabilidade dessas empresas e esse tipo de coisa. E a gente vive num mundo hoje que tem, tipo, anônimos, eles hakeiam o governo, né? Ah, a gente tem o Mr. Robot que quebrou o sistema... Enfim, a gente tem um monte de referências de heróis hackers, né? Dessa anarquia digital que, na real, não existe, né? Quando a gente pega um Lyser Squad, quando a gente pega... E esse ataque agora nem é o Lyser Squad que está se responsabilizando por ele. Quem está se responsabilizando por esse ataque se chama... Eu recebi aqui um tweet do arroba Leozis. Muito obrigado, querido. Está falando que é o Phantom Squad, né? Enfim, eu não devia nem estar falando o nome desses caras aqui. Por quê? Porque o que esses caras querem é atenção. Eles querem fazer atenção. Eu não sei por que diabos o cara quer ser conhecido como o maluco que hackeou. Eu não sei. Eu não me perguntem o que motiva o Mocorongo desse de fazer isso, né? Essa galera de fazer isso. Eu não enxergo uma razão clara para um cara fazer isso. Oficialmente, eu não consigo enxergar. Mas eles vêm com esse papinho de... Ah, somos revolucionários. A gente quer o melhor para vocês. Vamos jogar outra coisa porque esse ataque é muito sério. Na real, ano passado eles tiraram um ataque quando o Kim.com, que aí é um cara foda na internet, né? Ele realmente é um cara que faz a diferença. Porque ele é o cara que criou e briga judicialmente. Tudo isso para manter, por exemplo, o Mega Upload, tá ligado? Ele briga com o governo. Ele briga com as empresas de cinema. Ele é o cara que, enfim, ele é realmente um maluco ali que você fica se questionando sobre a índole e sobre o que ele faz e tal. Porque ele ganha muito dinheiro com essa parada. Ele disponibiliza conteúdo gratuito. Ele fala que a internet tem que ser compartilhada. Enfim, talvez a gente possa fazer um vídeo sobre isso. Eu acredito que o que ele faz também é errado. Porque ele defende muito, entre aspas, né? A liberdade de compartilhar. Que nada mais é do que a liberdade da pirataria. Que é um programa meio sério. Mas ele também tem umas ideologias legais. Ele tem alguns posicionamentos bacanas sobre o governo. E o governo muitas vezes fode. Enfim, é muito complexo. Mas por que eu falei do Kim? Porque como ele é o dono do Mega Upload, ano passado o LaserD Squad manteve. Deixou o serviço. Pelo menos eles disseram isso, né? Que foi tranquilo deixar os sistemas voltarem. Desde que o Kim desse... Acho que são 300 contas premium. Ou 300 mil contas premiums do Mega Upload. É uma parada assim. O Kim foi lá e deu. E tipo, foda-se. Enfim as minhas contas no cu. E libera a PSN. E aí o Kim também saiu como heróizão. Enfim. É uma galera de um caráter muito questionável na internet. Mas sabe qual que é a nossa obrigação quando uma parada dessa acontecer? É a gente não divulgar essa merda. É sério, né? Quando os... Eu tô fazendo esse vídeo porque já deu a merda. Tá? Já tá espalhando. E é possível que tenha mais ataques ainda perto agora do Natal. Essa é a época que eles mais gostam. Não divulguem. Não divulga nome de... Ah, foi essa galera. Não façam isso. É pior. É tudo que esses caras querem. Tá? Fiquem de boa. Infelizmente caiu. Provavelmente a Valve já deve estar consertando aí pra eles te envoltar o mais rápido possível. Assim como a PSN fez o que tinha... A Sony fez o que tinha que fazer. A Microsoft fez o que tinha que fazer. Eu acho só muito com o Zonice porque eles vêm com esse papinho de... Ah, a gente tá tentando revolucionar ou sei o que. A grande verdade é que eles só nos prejudicam, brother. É férias. Vocês têm aí um dia livre. E vocês talvez percam um dia de acesso aos joguinhos de vocês por conta desses caras. Tá ligado? E eles falaram que vai ficar o dia inteiro. Quando eu tô fazendo esse vídeo, ainda está off. Já vai fazer mais ou menos uma hora que está off. Eu sei que isso vai ficar o dia inteiro. Eu não sei. Eu tenho a pretensão que esse vídeo saiba mais pra noite. Então talvez eu já tenha voltado. Enfim, se você já voltou, manda aí nos comentários. Se não voltou, manda também. Mas vamos fazer este acordo, tá? A partir do próximo ataque, se os caras... Ah, os caras clamaram o ataque. Não procurem isso. Não muda nada. Não muda nada você saber se foi a galera A, a galera B ou a galera C. Saibam que eles estão te prejudicando. Eles não estão nos ajudando em nada. Eles não estão mostrando vulnerabilidade. Eles não estão pensando nas pessoas. Eles não são heróis. Eles não são mocinhos. Apesar de eles ficarem com um monte de argumento disso. Eles são um bando de cara desocupado que quer encher o saco e quer chamar a atenção. E eles estão conseguindo porque a gente está dando atenção. Então, amiguinhos. Não deem moral pra essas coisas. É muito pior, tá? Ficadinho rápido. Precisava falar porque estamos aí um dia inteiro sem Steam. É triste. É triste, né? A gente pese a viajar. Tá tendo a estar com tanto. Esses caras estão aí pra saber, tá ligado? Então, não deem moral e não enxerem esses caras como heróis. Porque eles não são, tá? Beijo. Até a próxima semana.